Olá pessoal, tudo bem? Dentro então da nossa disciplina de dosimetria das radiações, do curso de tecnologia e radiologia, vamos falar hoje sobre o programa de garantia da qualidade, pensando então essa garantia da qualidade sob o ponto de vista da radiometria e da dosimetria, o que nós precisamos medir dentro do programa de garantia da qualidade. Então lembrando que a RDC 330 obriga que a gente crie um programa de garantia da qualidade, que vai contemplar, pelo menos, você pode fazer um programa mais amplo, você pode escrever mais sobre esse programa, definir mais atitudes, normas, procedimentos, etc. Mas, no mínimo, você tem que ter o que ela chamou de gerenciamento de tecnologias, de processos e de riscos inerentes ao serviço. Então, no mínimo, esse programa tem que ter isso. Por que precisa esse gerenciamento de tecnologia? Para se ter o controle de todo o equipamento e acessórios que você comprar, adquirir, utilizar, certo? Desde o ponto de vista da aquisição, escolher a compra, quando for você transportar, quando instalar, quando ele funcionar, estiver utilizando e até depois o descarte. Então, esse gerenciamento, além da radiometria, da dosimetria, dos controles de qualidade, parte mecânica, elétrica de funcionamento do equipamento, eventualmente, de acessórios que você utilizar, também todo esse fluxo, essa vida útil da aquisição, até você despachar, desinstalar e mandar para a sucata, digamos assim, o seu equipamento, tudo isso tem que ser previsto nesse gerenciamento de tecnologia. Então, resumindo, o programa de garantia da qualidade, ele tem esses três pontos que a gente falou, o gerenciamento das tecnologias, que é o que nós vamos abordar mais, que envolve qualidade da imagem, então você ter uma qualidade de imagem definida e manter essa qualidade. manutenção preventiva, então, ter contrato de manutenção periódica, enfim, para que garante que o equipamento funcione a contento, não esperar que estrague, ou que ele saia de fora dos parâmetros, para só, então, arrumar, né? Com essa manutenção, você garantir as condições de uso, que esteja sempre funcionando muito bem, dentro dos padrões, dentro da própria legislação. Para isso, fazer testes de constância, testes periódicos, para garantir que o equipamento está funcionando, e esses testes dependem de instrumentos calibrados. Então, na legislação, na RDC 330, você vai encontrar essas palavras aqui, mais alguma coisa, parágrafos, explicando dessa necessidade de garantia de qualidade, etc., para o gerenciamento das tecnologias. Também a gente comentou o gerenciamento de processos, então, por exemplo, ela cita que, dentro do processo, você tem que trabalhar com profissionais capacitados, diplomados, legalizados, né? Quais as técnicas usadas, como escolher, não é só qual a técnica, mas como escolher essa técnica, certo? De acordo com o peso, com patologia, com tamanho, com alguma característica especial do paciente. Como lidar com os acompanhantes, se eles devem ficar presentes ou não, em situações, e depois o uso de EPI. E os protocolos e normas, tanto internacionais e internacionais, como também conhecimento dos procedimentos que o seu serviço radiognóstico vai utilizar, ou você deve cumprir. E, por fim, o gerenciamento de riscos, né? Que está previsto um comitê de gerenciamento. Se o setor de radiognósticos é parte de um hospital, de uma UPA, né? Um estabelecimento um pouco maior, é obrigatório ter esse gerenciamento de risco feito por um comitê. E também a revisão sistemática dessas normas, todos esses procedimentos que você vai escrever, tem que ter a revisão sistemática, ou seja, periodicamente verificar se está tudo funcionando, se o número de erros, de repetições, de problemas vem diminuindo, se não vem diminuindo, o que tem que ser feito para diminuir, ou se está se mantendo, ou se novas tecnologias, novas normas estão sendo ou devem ser implementadas. E também recomendações, né? Se está tudo funcionando muito bem, mas se precisa recomendar alguma coisa, para ainda assim melhorar, ou alguma coisa que aconteceu e foi divulgada, seja pela Anvisa, pela Vila Sanitária, ou saiu na imprensa, algum erro, alguma coisa de um outro local, que de repente também você pode recomendar ou ajustar para que não haja esse erro no seu estabelecimento. Bom, então esse gerenciamento de tecnologias dentro do artigo 28, ele prevê o quê? Que manter os equipamentos dentro das condições, dentro do que a norma prevê, que a gente vai ver um pouco sobre isso, mas também o que se espera do equipamento para que mantenha a qualidade. qualidade. Então, garantia da qualidade, como é que você obtém essa garantia? Como é que você garante? Como é que você afirma que, olha, eu vou fazer um exame e posso ter certeza que o resultado final, a imagem final, tem qualidade diagnóstica? Ela está boa, não preciso repetir, se eu for fazer avaliação, vai passar, não tem problema nenhum. Então, é qualidade total, é 100% de acerto. Como é que eu garanto isso? Primeiro, chamado teste de aceitação. Então, é fazer um teste quando você adquire, ou quando você instala o seu equipamento. E também o que é chamado teste de constância. Constantemente, você tem que verificar se o equipamento está funcionando dentro do previsto. e, principalmente, relatórios e laudos arquivados. Então, tudo o que você fizer, até as reuniões lá do gerenciamento de risco, tudo o que você fizer tem que ser anotado para que você possa, não só transmitir para os colegas, para a chefia, eventualmente, se é um visa, a vigilância sanitária pedir você ter isso registrado, como também como memória para você ver a evolução das coisas, o que está acontecendo, se está melhorando, se está piorando, se o que você recomendou, o que você decidiu, a norma que você estabeleceu, o POP, para o seu serviço, funcionou, se deu certo, então você registra, se não deu certo, tem que alterar. Então, tudo isso em função de material que é guardado, que é escrito e é guardado. Bom, outra coisa que quem já leu a RDC 330 deve ter notado, quem não leu e for ler agora vai notar, que a RDC traz algumas regras, mas ela diz o seguinte, demais normas aplicáveis, ou seja, não é apenas o que a RDC 330 fala. Então, tem um teste aqui que o fabricante recomenda eu fazer, ou eventualmente exige que eu faça, mas não está na RDC 330, então não vou fazer. Não é obrigatório, não está na lei brasileira, ou na lei, não vou fazer. Não, a RDC 330 é bem clara e várias vezes ela vai repetir. Você tem que fazer o que eu digo para fazer aqui, o que está na lei, na RDC, o que está na instrução normativa, mas também se houver outras regras, outras normas, sejam elas, inclusive, estaduais, municipais, e eventualmente até recomendações internacionais, se for o caso, você também tem que cumprir. Não pode dizer assim, não está na RDC, eu não faço. Ok? Então, isso é uma coisa que aparece sistematicamente na RDC, vai ser a repetição de demais normas aplicáveis ou instruções do fabricante, etc. Então, a própria RDC, no seu artigo 3º, voltando um pouco à leitura dela, a gente verifica que ela define exatamente o que é o teste de aceitação. Então, o conjunto de medidas, onde você vai verificar se as características daquilo que você projetou, por exemplo, no caso de uma blindagem, ou que você comprou um equipamento, se aquilo bate com o que foi declarado pelo fabricante, ou enfim, pelo projetista, que é aquilo que você realmente espera que aconteça. Então, se você comprou um equipamento que o fabricante disse que tem um erro de 2%, 3%, ou um erro até 5%, que ele está com a blindagem do cabeçote ok, se está tudo funcionando, então, você, ao instalar esse equipamento, pode ser novo, até pode ser usado, sem problema nenhum, você vai fazer todos os testes para verificar se está tudo funcionando dentro das normas que você espera. Para quê? Para garantir justamente que a imagem tenha qualidade, que você entregue a menor dose possível no paciente desde o primeiro dia que você utiliza esse equipamento. E não só depois de 6 meses, 1 ano, quando você fizer algum teste, você descobrir que a tensão que você pede, você pede 70, ele te dá 80. KV, você pede 10 MAS, ele te dá 15 MAS. Enfim, você está dando mais doses, que ele não está respondendo a tua expectativa. Então, isso é muito importante fazer esses testes de aceitação. Que, aliás, a gente deveria fazer quase que com qualquer produto que a gente adquira. A gente compra um celular, uma televisão, alguma coisa, lá diz, olha, celular funciona, câmera faz isso, fiz, fiz. Você tem três câmeras diferentes, né? Hoje em dia. Ah, você tem tanto de memória, você tem isso, você tem aquilo, etc. Então, funciona Bluetooth, funciona Wi-Fi. O que que deveria? Você deveria comprar, né? Abrir, enfim, o celular e já na mesma hora ali, começar a testar. Pega Wi-Fi? Pega. O Bluetooth, certo? Está funcionando as câmeras? Está funcionando? Dá diferença? Tem resolução? E não você ter, por exemplo, o Bluetooth. Ah, eu não uso, não tenho nem equipamento. E daqui seis meses, um ano, eu compro um fone Bluetooth, ou enfim, alguma coisa que eu precise usar. Daí eu vou testar, não funciona. Aí você vai, puxa, mas faz um ano, perdeu a garantia, o que que eu faço? Aí você vai chegar e dizer, olha, faz um ano, eu nunca usei agora que eu fui usar pela primeira vez, não funcionou. Puxa, e aí? Será que já veio de fábrica, já que eu nunca usei? Ou aconteceu alguma coisa durante um ano que estragou esse Bluetooth, ou a câmera, ou enfim. Então é importante a gente testar, desde o início, tudo o que diz que o equipamento faz, né? Então se uma televisão, você compra e se desliga. Ah, depois de duas horas, se você não mexer no controle remoto, ela desliga automático. Ah, se tiver muita luz na sala, ela aumenta o brilho. Se tiver mais escura, ela diminui o brilho automático. Então você teria que testar isso, botar ela no escuro, botar ela no sol, sei lá, pra ver o brilho, ver se muda. É deixar ela ligada duas horas sem mexer e ver se ela se desliga automático e assim por diante, né? Aquela função soneca e assim por diante. Você testar realmente, tá? Se tá tudo funcionando, porque senão um dia você vai usar, depois de um ano, dois anos, ou menos que seja seis meses, e aí você descobre que não funciona. Imagina, né? Isso são questões pequenas de casa, imagina com radiação, tá? E o teste de constância, então, é aquela avaliação rotineira, ou seja, periódica, cada seis meses, um ano, normalmente, né? Posso, no meu programa de garantia de qualidade, pode dizer que eu vou fazer cada dois meses, por exemplo, tem problema, né? Tem uma periodicidade mínima, mas eu posso fazer mais vezes se eu quiser pra justamente garantir a qualidade, que eu vou manter a qualidade. Então, a garantia da qualidade é isso, é que se o equipamento tá funcionando exatamente igual todas as vezes, a qualidade da imagem, a princípio, tem que ser sempre a mesma. Também, o teste de constância ajuda na manutenção preventiva. Então, se você faz um teste, verifica que ele tem, digamos, um erro de 5% de tensão, que é aceitável. Aí, um ano depois, você descobre que esse erro foi pra seis, mais um ano foi pra sete, foi pra oito, foi de cinco anos, tá em 9%. O que você imagina? Puxa, ele tá perdendo 1% de precisão por ano. Então, no próximo ano, eu vou atingir os 10% que é o limite. Então, eu já vou começar a providenciar a troca, ou enfim, o ajuste desse equipamento pra que ele volte ao quê? Ao 5% do teste de aceitação. Se quando eu comprei, o erro dele era 5%, qualquer alteração, se eu comprar uma peça nova, se eu mandar arrumar, eu espero que ele volte pro modo de operação inicial. Ou, de novo, de quando eu comprei. Quando eu comprei, ele funcionava com 5% de erro, eu quero que ele mantenha os 5%. Se ele for pra nove, dez, eu trocar uma peça, a peça tem que ser colocada e ele tem que voltar a ser 5%. Ou, a menos, que tenha um outro erro em alguma outra peça. Mas, vejam, se você tem esses valores do teste de aceitação, te ajuda a deixar o equipamento como novo, digamos assim, né? Trocar peças e tentar forçar que ele volte a ser como era. Então, o teste de constância ajuda na manutenção do equipamento pelas trocas preventivas e qualquer outra questão pra manter sempre a qualidade. Outra coisa importante também é que todos os instrumentos, né? No caso aqui que nós estamos falando de instrumentos de dosimetria e de radiometria, eles têm que estar calibrados em laboratório específico e também calibrados periodicamente. Então, geralmente, um ano ou dois anos, você tem que mandar calibrar. Se você tiver um serviço terceirizado que faça dosimetria e radiometria, etc., os controles de qualidade pra você, você vai exigir que os equipamentos, enfim, materiais, instrumentos que eles vão utilizar pra fazer o teu controle de qualidade, sejam, então, também calibrados, etc. Outra coisa importante que a RDC exige é que toda vez que você ajustar ou alterar o equipamento, trocar uma ampola, por exemplo, você tem que fazer novos testes. Então, você não vai trocar a ampola e dizer não, daqui três meses eu tenho aquele teste periódico que eu faço com todo o equipamento, o teste anual, vai ocorrendo daqui três meses, daqui três meses eu faço o teste da ampola, vejo se ela tá funcionando, etc. Não, você trocou a ampola, você fez algum ajuste, a tensão não tá funcionando, a corrente não tá funcionando direito, chamou a manutenção, arrumou, você faz os testes, então, não só um teste de ampola, mas você vai fazer, sei lá, ele mexeu no cabeçote, será que deu algum problema no cabeçote quando ele montou, desmontou? Então, eu não vou fazer só o teste de KV, de MA, etc., eu vou fazer o teste, por exemplo, do cabeçote. Vai que tinha uma proteção de chumbo, mas ele colocou uma ampola maior do que era, a antiga, ou com alguma questão ali de encaixe, ele teve que tirar a proteção de chumbo, que é interna do cabeçote, ali que é um pedaço, teve que cortar, furar, ou tirou, esqueceu de colocar, e aí diminuiu a proteção da ampola. Então, é necessário fazer o teste, por exemplo, do cabeçote. Ah, caixa de colimação? Não, foi quatro parafusos, tirou a caixa, deixou de lado, depois montou o cabeçote, parafusou a caixa de colimação, então não preciso fazer o teste de colimação. Certo? Então, a RDC-3030 exige que toda vez que você mexa no equipamento, você deve fazer os testes necessários, ou pelo menos aqueles testes mínimos, daquilo que pode ter sido influenciado, alterado pelo conserto. E também lembrando que não adianta só chegar e fazer o teste, por exemplo, no cabeçote, que eu dei o exemplo, e depois dizer, olha, fiz o teste, está tudo ok, funcionando, beleza. Não, não é uma coisa em que você vai falar de boca, vai dizer que está ok. Não, você vai anotar que foi alterado, ou foi desmontado o cabeçote, para troca da ampola, e que você, depois que tudo foi remontado, você fez o teste e verificou que o valor está de preferência, o quê? Igual o teste de aceitação, igual o equipamento como novo, quando você comprou. Se não ficou igual, já é um indício que alguma coisa deu errado. Ah, pode ser a nova ampola? Ah, pode ser, ok. Se a nova ampola explica a diferença, perfeito. Se não, se for algo muito gritante, como a gente diz, o número é muito feio, pode ser, como eu disse, ah, faltou alguma coisa ali na proteção do cabeçote, ali na blindagem, que foi alterada. Então, serve também para indicar essas alterações, pode ser até, sem querer, vai mexer na placa eletrônica da tensão e acaba dando problema na corrente, por exemplo, um conserto ali, uma solda, né, que se faz, então, isso é importante fazer os testes. Para evitar o quê? Que, de repente, teste o KV, o KV deu ok, aí você vai fazer o exame, vê que o exame não fica bom, faz uma, duas, repete três vezes, porque deu problema no MA. Mas o MA nem estava com problema, o MA estava funcionando, o tempo estava funcionando, sim, mas foi mexer na placa, de repente deu algum problema. Então, isso é importante fazer os testes e registrar, olha, mexeu para arrumar a tensão, deu problema no MA, arrumou o MA, deu problema no tempo, mexeu no tempo, está tudo funcionando, igual como estava antes, ou até, quem sabe, melhor, né? Então, é importante sempre os relatórios. Também é importante que a RDC chama a atenção é que, caso você tenha valores, erros acima do previsto, você entra no chamado nível de restrição. Então, passou o valor previsto, você tem que suspender imediatamente o uso daquele equipamento e só pode usar, por isso que eu chamo do nível de restrição, você só pode usar de modo, digamos, restrito esse equipamento se o responsável técnico por aquele equipamento, né, para aqueles exames e o supervisor de proteção radiológica, eles, os dois, de preferência, disserem que, bom, em algumas situações, por um atendimento de urgência ou de emergência, ele pode ser usado, o equipamento pode ser usado e eu posso, eventualmente, até compensar. Então, eu sei que o meu erro de 10% na atenção virou 20, então, se eu pedir 80, ele vai me dar 96 KV, se eu pedir 100, pode dar 80, 20 a menos. Então, eu sei, vou lá e aviso, olha, você vai fazer um exame, que é muito urgente, né, realmente uma emergência precisa ser feita. O que você precisa dar de atenção? Ah, preciso dar 100. Ah, então não dá 100 porque ele vai dar 80, você vai repetir. Então, vamos usar 110, 120, que daí cai no 80, desculpa, pede 120, cai no 100 que você precisa, o exame vai sair com qualidade, etc., não vai precisar repetir. Então, só em casos excepcionais. E, ao mesmo tempo em que você garante esse funcionamento excepcional, você tem que adotar as medidas, né, ou, enfim, chamar o pessoal da manutenção, para consertar o equipamento. Só depois de consertado é que você pode utilizar o equipamento de novo. Ah, e aí também já aproveita, já dá meta, prazo, né, ou seja, você vai ficar funcionando de modo emergencial por, digamos, uma semana, ou por três dias, né, alguma coisa assim. Então, isso é muito importante. Se passar o valor, aí fecha e aí não tem uso emergencial. Já vai comentar isso. Para se tornar, digamos, mais fácil a questão de legislação, a mudança de tecnologia, a RDC-330 traz as normas gerais, digamos assim, de radioproteção, controle de qualidade para todos os equipamentos e depois ela emite para cada tipo de exame, e, no caso aqui, nós vamos trabalhar só com a radiologia convencional, como exemplo, ela faz, ela emite a instrução normativa número 90. Então, essa instrução, ela vai falar sobre os requisitos de garantia da qualidade para o radiodiagnóstico médico convencional. Vai falar só sobre a radiografia convencional, seja analógica ou digital. Depois, nós temos 91, que fala, acho que é da mamografia, depois tem da fluoroscopia, tomografia, assim por diante. Cada número é uma instrução normativa com seus testes. Ela vai falar, então, os testes de aceitação e controle. Vai falar desses testes qual é a periodicidade, qual é a tolerância, qual é o valor máximo de erro que eu aceito, e qual é os níveis de restrição para saber quando que eu tenho que parar de usar o equipamento e quando que eu posso usar ele em condições de emergência. Além disso, ela fala algumas questões de o que pode o equipamento ter, o que não pode, algumas situações específicas daquele tipo de equipamento, daquele tipo de exame. Então, isso é a 90 para a radiografia médica convencional. E os testes estão no anexo 1, que a gente vai mostrar. E também, de novo, como a gente já tinha falado, ela vai falar. Também os estabelecidos pelo fabricante e outras normas aplicáveis. Então, não só o que está no anexo 1, mas também outras normas que você precisar, deve seguir. Por fim, então, no último artigo dessa instrução normativa número 90, ela revoga a primeira instrução normativa, que chamava número 52, que foi lançada junto com a RDC 330, e a norma 78. Na realidade, a 90 é uma repetição da 52. Ela é praticamente exatamente igual. O que aconteceu é que houve algumas necessidades de alteração de três parágrafos, coisas pequenas, acho que dois testes tiveram um nome alterado, ajustado, para ficar mais claro. E esses testes foram alterados pela 78. Então, você tinha 52, que era a norma. A 78 alterou, cinco ou seis coisas, foram poucas coisas. E com isso, você ficava, digamos, com duas normas. E aí, como faltou ainda mais um ou outro item para ser alterado, então, resolveram apagar tudo e começa do zero, começa de novo. E lançaram a 90. Então, a 90 está inteira, sem, a princípio, correções, mas que talvez no futuro haja necessidade pelas novas tecnologias, etc. Até talvez para apertar mais o controle de qualidade, para ser um controle de qualidade com erros menores, enfim, para justamente garantir a qualidade da imagem. Então, você vai com o tempo também apertando, digamos assim, essas restrições. Certo? Então, só para ficar claro aqui, se alguém já ouviu falar da 52 e que a 52 foi alterada pela 78, então, hoje é que está valendo a 90. Muito bem. Do ponto de vista de dosimetria, de medir dose, medir radiação, de medir feixe de fótons, o que a gente tem de testes que estão no anexo 1 da instrução normativa 90, né? Existem vários testes, são mais do que esses, mas a gente traz aqui só o que está relacionado com medição de feixe de fótons, dose, etc. Então, a gente tem o valor representativo de dose, exatidão do indicador de tensão do tubo e a reprodutibilidade, a mesma coisa para tempo de exposição, reprodutibilidade de kerma e linearidade, tudo isso feito no aceite. Então, todos os testes têm que ser feitos quando você compra, quando você instala e vai usar pela primeira vez o seu equipamento, ou eventualmente um acessório, alguma coisa assim. Basicamente, todos eles são anuais, então, depois de um ano e você aceitar começar a funcionar, você faz de novo e assim sucessivamente. no mínimo, anual, ah, mas eu quero fazer a cada seis meses, posso? Ou o meu equipamento já está muito antigo, eu vejo que ele está necessitando de manutenção a todo instante, etc. Então, posso também passar por seis meses, três meses, enfim. E também, como a gente comentou, após repare, então, fez a troca de uma peça, fez algum ajuste, se aquilo representa alguma variação na dose, você vai testar. Se aquilo pode influenciar na tensão, vai testar. Se aquilo pode representar alguma variação no tempo, vai testar também. Também temos o rendimento do tubo, camada semirredutora, que envolve medir também dose de radiação e fazer alguns cálculos, o levantamento radiométrico, que é a radiometria do ambiente, para proteção do público, e também radiação de fuga, que é mais para proteger equipe e um pouco também o paciente. Já levantamento radiométrico, radiação de fuga, é quadrenal, ou seja, a cada quatro anos. Por quê? Porque é algo que não, digamos assim, não se deteriora, não se estraga, digamos assim, tão facilmente. Lembrando aqui, que para facilitar, os testes são agrupados na sua aplicação G, que é geral, ou seja, qualquer equipamento tem que ser testado, qualquer equipamento que produz a radiação tem que ser testado nessas condições. E, eventualmente, você vai ter alguma coisa para equipamento fixo e equipamento móvel, ou para os dois, ou enfim, ou só para um. E também, especificamente, se for o convencional, radiografia computadorizada e radiografia direta ou digital. Então, no caso aqui, eu apresentei todos os que são de uso geral, ou seja, que tem a ver principalmente com o equipamento de produção, mais, digamos assim, com ampola, cabeçote, e, enfim, camada semimigratutora, levantamento radiométrico. Tem a ver com radiometria em geral. Já, por exemplo, aqui, nesses testes tem a ver um pouco também com dosimetria ou com medição de radiação, no caso, pelo próprio equipamento que mede, o próprio equipamento mede a exposição e faz o seu controle, ou seja, desliga a produção de radiação quando atinge um nível para manter a qualidade do equipamento, desculpa, da imagem, né? Claro, do equipamento, mas além da imagem. Então, também, teste de aceitação, anual, pós-repares. E, no caso, ele diz o seguinte, como, no geral, o equipamento móvel não tem o controle automático à disposição, então, você especifica aqui, ó, somente para equipamentos fixos você faz esses testes de controle automático. Já, no caso, para sensibilidade entre placas de fósforo, ou seja, eu tenho detectores iguais em tamanho, mas que podem, por questão de uso, de envelhecimento natural, terem diferença na captação da imagem, ou na captação da radiação. Então, isso, tanto faz se ele é fixo ou móvel, como esse é um tipo de acessório, digamos, ou de dispositivo de captura da imagem, que é a placa de fósforo. Só existe no CR, então, é um teste que isso é feito no CR. Já, o indicador de dose, que tem a ver também com controle automático, medidor de dose de radiação que o equipamento tem, isso só existe para CR e DR. Então, tanto faz se ele é fixo ou móvel, se ele possui esse indicador de dose, se ele faz esse cálculo, mas faz um cálculo matemático que é feito em cima da dose recebida. Então, se ele recebe, se ele tem, ele é feito só CR e DR que tem, e aí, tanto faz se é fixo ou móvel, enfim, se você tem o equipamento, tem o indicador de dose, você tem que fazer também a aceitação anual após reparo. Então, esses são testes, digamos, que têm a ver com medida da radiação, ou muito próximo à necessidade de medida da radiação para poder saber se o equipamento está funcionando a contento. Então, esses testes aqui, eles têm, então, por exemplo, no valor representativo de dose, existe um anexo 2 da instrução normativa que fala do valor máximo que a dose tem que ter para alguns exames. Vou mostrar. Depois, a exatidão do indicador de tensão do tubo, quando você fizer, tem que ter um erro máximo de 10%. Então, se você pede 50KV, ele pode ter ou 45 ou 55, no máximo, porque o 10% é mais ou menos 10%. Então, se ele tiver com 10% de erro, a reprodutibilidade é 5%, o tempo tem que ser menor que 10% erro, então, se você pede 10 milissegundos, ele segundo pode te dar 9% ou pode te dar 11%, tem que ficar nessa faixa, a reprodutibilidade é menor que 10%. No geral, o básico é menor que 10%, eventualmente, aqui você tem 5% para o tubo, e linearidade você tem 20%, mas no geral, para memorizar, basicamente é 10%. E o nível de restrição. Então, entre 10% e 20%, eu posso funcionar na condição de emergência, se o supervisor autorizar, se o responsável até autorizar, e se tiver que fazer alguma compensação, eu faço. Passou de 20%, que é o nível de restrição, aí para tudo, aí não pode ser mais usado o equipamento. No caso, a reprodutibilidade de tensão, o limite é 10%, a exatidão do tempo é 30%, o que é um pouco estranho, porque tempo é uma das coisas, tempo ainda mais com recursos digitais hoje, com placas digitais, ele pode ser muito preciso, é difícil você ter problema de tempo, quando ele é, todo o controle dele é digital. Se for um tempo analógico, precisa de resistores, coisa para calcular o tempo, aí até pode ter problema dos resistores. Mas se ele for totalmente digital, você tem erros menores que 1%, então, estranho, enfim, dá maior que 30%. Depois também os outros 20%, linearidade aceita maior que 40%, enfim, isso é uma regra. rendimento do tubo, o mínimo é 30%, e o máximo é 65%. Por que isso? Porque menos que 30%, significa que você teria que dar mais corrente, mais tempo, ficar mais tempo ligado, e o equipamento para produzir a mesma quantidade de radiação, isso significaria movimento do paciente, você poderia perder qualidade. acima de 65%, teoricamente não teria problema, você só diminuiria o MS, mas como você troca de equipamento, imagina que você trabalha com equipamento que dá um rendimento de 40%. Então, você coloca uma determinada quantidade de MS, 10MAS, e ele te dá 40 micrograys por MS, etc. Muito bem, aí você vai para um outro equipamento que o teu rendimento é 60%, ou até no caso aqui que o limite é 80%, ou seja, você dá o mesmo MS, ele te produz o dobro de radiação. Então, para que os equipamentos fiquem próximos de uma faixa razoável, quando você troca de equipamento, você mais ou menos sabe que ele vai te dar mais ou menos a mesma quantidade de radiação, teoricamente, a mesma qualidade da imagem, assim por diante. A camada semia-edutora, assim como o DOS também tem um anexo, que fala dos valores máximos, não, na verdade seria valores mínimos, o mínimo que ela tem que ter, pode ter um pouco mais. e se ela tiver menos de 20%, aí sim também o nível de restrição tem que travar o equipamento, não pode usar enquanto não corrigir. Levantamento radiométrico, que é o valor tradicional, digamos assim, o valor já limitado, quase que internacionalmente usados são esses valores, mas a questão é que é, se você tiver, ao invés de 0,5, eu tenho 0,55, 0,60, etc. Aí, puxa, isso aí é dose no público, eu vou precisar parar o equipamento, porque a blindagem para o público, a blindagem para o corredor, a blindagem que vai proteger lá um banheiro, um corredor, uma sala e tal, passou um pouquinho ali, 10, 20%, então é aceito que até o dobro, no caso, um milicígrito, ou 10, até o dobro, você consiga trabalhar, desde que, claro, você vai restringir o acesso ao corredor, restringir o acesso ao banheiro, alguma coisa, para que o público, enfim, ou trabalhadores da outra sala, não recebam a dose, ok? Então, você vai restringir isso, até que você conserte, você talvez, durante duas semanas, ou um mês, que pode envolver até uma obra física, colocar placas de chumbo, botar mais barita, enfim, então, se você extrapola um pouquinho esse limite, você ainda pode usar o equipamento, e a radiação de fuga também, é um miligre, isso também já é tradicional, já de muito tempo, muitos anos, aí no caso, também é a mesma coisa, a radiação de fuga, ele aceita um limite superior de 2, enquanto isso, você vai usar só na emergência, até que você blinde novamente o cabeçote. Com relação ao controle automático de exposição, também, como eu disse, a gente sempre vai guardar, mais ou menos, a questão dos 10% de erro máximo, e tolerável até 20%. Já a compensação, no controle automático, sensibilidade das placas, já aceito 20%, indicador de dose também 20%, e a restrição, quando tem que parar de utilizar o equipamento, é 40%. Aqui está em amarelo, porque a norma está errada, infelizmente, quando foi publicado no diário oficial, esse símbolo aqui está maior que, e não tem sentido, tudo é menor que 20, e lá está maior que 20, se é maior que 20, poderia ser 100%, 200%, 300%, e não é isso. Então, é por isso que eu coloquei em amarelo, porque a norma diz, é maior que, e certo, é menor que 20. Ok? No caso das camadas semirredutoras, estão aqui os valores, a gente fala muito do 2,5 milímetros, como filtração total do equipamento, né, da ampoula, mais 2,5 se for 90kV de monofásico, se for alta frequência, a 70kV, você tem que ter 2,5. Se você fizer o teste, ou a medida, num outro valor, você pode escolher um único valor, então, de acordo com o seu equipamento, você faz com 100, ou você faz 70, ou faz 50, você vai, então, calcular, e vai verificar se é 1,6, ou maior. Sempre o valor é maior que. E aí, se você tiver menor, até 20%, você continua operando, até fazer o ajuste. Se for acima de 20%, esse erro, né, ou seja, menos que 20% desses valores, aí tem que desligar o equipamento, parar de utilizar. Também a gente falou das doses, da dose de entrada na pele máxima, para alguns exames, são só esses, infelizmente, né, nós temos muito mais exames, sei lá, 200, 300 exames diferentes, mas aqui tem alguns níveis. Possivelmente, se você obedecer níveis nesses exames, talvez nos outros exames também, você está, mais ou menos, dentro dos valores, praticados no mundo, né, isso aqui é um valor representativo, é para mostrar assim, no mundo, ou no Brasil, você, dificilmente, você vai encontrar valores, mais próximo disso, ou até acima disso. Então, se você está abaixo disso, ou no máximo, esses valores, você está praticando uma boa radiologia, né, você está usando a radiação na quantidade necessária, para produzir a imagem com qualidade. Se você estiver usando mais do que isso, ou você tem problema na sua técnica, ou você tem problema no seu equipamento, ou no seu processamento de imagem, alguma coisa está errada, porque a maioria das pessoas conseguem, né, a maioria dos técnicos, os tecnólogos do serviço radioal, conseguem produzir imagens com ótima qualidade, com valores abaixo, ou bem abaixo desse, tá, então, isso aqui é só por isso que diz um nível de referência, que se você estiver muito próximo desse limite, ou até mesmo passando, deve rever os seus procedimentos. Por fim, a gente tem que entender que a proteção radiológica, é uma cultura, é um hábito que a gente faz em cima do conhecimento que a gente tem dos benefícios, dos malefícios e da legislação. Por que dos benefícios? Porque você tem que entender o seguinte, se você pensar que toda radiação X, ou toda radiação ionizante, ela te causa um malefício, te causa um dano, e é verdade, ela sempre vai, infelizmente, pegar uma célula, um DNA, ou dois, ou três, né, dentro dos trilhões de células, de DNA, etc, que a gente tem no corpo, sempre vai, né, ionizar, ou, ou causar um detrimento numa célula do DNA, então, sempre tem malefício, mas eu tenho que pensar nos benefícios, então, a cultura de saber, não, eu faço isso, porque dá mais benefício do que malefício, mas, isso daqui, não acompanha antes essa radiação, é só malefício, não tem benefício, então, tem que proteger, o acompanhante tem que proteger o técnico, o tecnólogo ali, da equipe que está ajudando, certo, então, isso é importante, é uma cultura que vai a partir do conhecimento, da própria legislação, que a gente até nem tem condições de entender bem, por que que isso, por que que é importante ter um cabeçote, com uma blindagem tal, que dê um miligre por hora, e tal, você não sabe exatamente isso, por que que é um miligre, não é, enfim, mas aí você tem a legislação para ajudar, e é uma cultura de seguir, obedecer a legislação, e aí, com essa cultura, você vai ter o hábito, a prática diária, etc, de fazer todos os procedimentos, tanto da parte de exame, como também de controle de qualidade, para garantir que você tenha a proteção radiológica necessária, para si, e para os outros, sejam pacientes, público, até pessoal da equipe, e lembrando sempre também dos assentamentos, tem a cultura de assentar, não é fazer por fazer, é fazer, porque sabe, que aquilo é importante, para manter a qualidade, e manter o histórico, saber o que que foi feito, o que que foi feito e deu certo, o que que foi feito e deu errado, o que que foi ajustado, ajustou, funcionou, ajustou, não funcionou, então, precisa ter o assentamento, ter esse registro, do que está acontecendo. Por hoje era isso, e a gente, então, encerra essa aula sobre a dosimetria, a radiometria aplicada, então, a controle de qualidade dos equipamentos. Focamos hoje nas regras ali, para o equipamento de radiologia convencional, mas olhando as outras instituições normativas, a gente vai ver que é quase semelhante para mamografia, para fluoroscopia, para o odontológico, um pouco mais simples, tomografia, também tem uma parte equivalente, muito parecida aqui com o que a gente viu, e tem, claro, as coisas específicas da tomografia. Obrigado, até mais.